Na manhã de hoje, a campeã olímpica com a seleção de vôlei, Fofão, esteve em Natal. Ela veio lançar o livro que conta a própria história. A obra conta os bastidores de uma atleta com 30 anos de carreira como jogadora de vôlei. Aposentada em 2015, Fofão se dedica a promover os exemplos da própria vida em livro e palestra. Confesso para vocês que jogar uma final, sabendo que você nunca mais vai jogar, foi uma das coisas mais difíceis que eu fiz na minha vida. Eu acho que uma das coisas que me ajudou muito foi ter voltado a estudar. Eu acho que isso me ocupou a cabeça e foi muito importante, porque talvez se eu não ocupasse a cabeça ia ficar aquele vazio e não ia ser legal. Então, ter voltado a estudar foi muito importante e procurar novas motivações. Depois da palestra, a hora de conseguir um autógrafo e aquela foto com a campeã. A atleta olímpica Magnolia Figueiredo acredita na força do exemplo para inspirar outras pessoas. Precisamos de mais, não só para estimular o esporte, que a gente também precisa. Ainda temos pouca adesão. Sabemos das dificuldades de você fazer essa adesão ao esporte, mas principalmente quando você vê uma história como a dela, como atletas que são vitoriosas, elas podem estimular. Então, precisamos que seja uma prática mais constante em nosso estado, para que tenhamos um número de pessoas mais interessadas na prática esportiva. Para a ex-levantadora, os novos atletas precisam ter mais persistência. A coisa mais triste é quando você fala, poxa, eu pequei por não tentar. Então, quando você tenta e fica difícil e não consegue, pelo menos você tentou. E é esse o conselho que eu dou para eles, que não desistam, continue tentando. Não é fácil, é difícil, mas se fosse fácil não teria graça. Então, que continue tentando, que eu tenho certeza que se for realmente isso que você deseja, o que você quer, você vai ser muito mais feliz. Obrigada.